E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou apresentar aqui pra vocês, aqui nesse vídeo, a minha moto nova. Isso mesmo rapaziada, eu comprei uma moto nova, eu tô de moto nova, eu tô muito feliz, porque a moto nova que eu peguei é uma moto muito top, uma moto onde eu acho que eu vou me divertir bastante com ela, e ela acabou de chegar aqui em casa pra mim, ela acabou de entrar aqui na nossa garagem. Ó, nossa garagem está aqui composta pelo meu carro, né? A Porscheira está aqui, naquele jeito, no veneno. E temos ali também, XJ6 Raiz, a Braba rapaziada, que tá com a gente aqui no canal, já tem bastante tempo, né? Temos ali, Today, Minimoto, Mad Max, aquele negócio, aquela moto toda torta ali, parece um Frankenstein. Ainda tá faltando aqui, o Uno e o Chevette, ambos estão na oficina. Eu sei que assim, nesse vídeo de hoje, eu tô aqui pra apresentar pra vocês, a minha moto nova, e explicar qual que vai ser o projeto que eu tenho com ela. Então, eu vou mostrar a moto aqui pra vocês, e vocês me falam aí, o que que foi que vocês acharam. Antes, eu quero fazer um teste aqui, com quem não é apressado e vai pular o vídeo, se vocês descobrem, e acertam aí também, o nome da moto, apenas pelo barulho. Será que vocês vão acertar, rapaziada? Ó, ó, liguei. Será que alguém vai acertar? Ó, bom, sem mais delongas, essa daqui é a minha moto nova, deixa o like aí, se liga só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, rapaziada, vocês viram aí, mano, MT-03 2019, mano, que moto louca, rapaziada. Eu acabei de comprar ela e eu comprei no vídeo anterior em que eu fui na loja escolher uma moto nova aqui para o canal. E, rapaziada, essa moto aqui é uma moto muito bonita, onde eu curti demais, vocês não têm ideia. Olhando ela aqui, ela parece muito uma MT-09, né, ela parece muito aí uma MT-09, você é louco, tipo, é uma mini MT-09. E essa moto eu vou curtir bastante com ela e eu tenho um projeto para ela que envolve vocês. Um cortezinho de giro, né, para dar sorte. Olha esse ronk, nem está soltando, hein, nem está soltando. Agora, rapaziada, o que me resta é observar essa moto aqui e babar nela, né, mano, porque ela é muito bonita. A frente dela, rapaziada, olha aqui, ó, frente zona monstra, né, aquele farol, assim, um pouco menos agressivo do que a MT-09, porém, você já vê que ela, tipo assim, ela é rica em detalhes e contraste, né, eu achei ela, pelo menos, muito, é, bem elaborada nas cores aí. A gente vê que ela tem a roda verde fluorescente, né, esse MT-03 aqui, um verde fluorescente também, bem bonito, radiadorzão, ó, isso aqui chama, sei lá, mano, eu sei que tem na XJ também. Olha lá na XJ, tem embaixo do escape ali também, chama no zoom, bebê, olha essa câmera, tá boa no zoom, hein. Esqueci o nome desse negócio aqui, eu sei que, ó, o motor dela, como que tá bonito, né, olha, motorzão pretinho, essa coisa linda, hein, rapaziada. Ó, detalhezinhos aqui, mano, motoca show de bola, mano, o motorzão dela, esse radiador aqui também deve resfriar bem, ó, farolzão. Braba, rapaziada, a motinha, mano, MT-03, top demais a motoca, mano, vocês virem o ronco dela, né, vou ligar mais uma vez aqui pra vocês verem, vocês vão curtir aí, eu acho, hein. Ó, chave, amortecedorzinho já de direção aqui, ó. Pra ajudar aí no toque. E a parte mais legal é que ela é muito parecida com a minha XJ6, né, vocês viram que a minha XJ6 ela tá cinza, né, e com as rodas verdes. E olha aí, olha como parece, rapaziada, olha como parece, né, XJ, vamos dar ligadinha na XJ, que ela merece, né, XJ, vamos dar aquela ligada. Nossa senhora, mano, XJ não tem como, tá foda. Nossa senhora, que difícil, né, que difícil, né, que difícil. Essa XJ6, hein. Ó, bem parecida com a XJ6, olha lá, mano. Olha, parece que uma é a irmã da outra, mano, sem mancada. Parece que uma é a irmã da outra. Deixa eu pintar as rodas da Porsche aqui de verde fluorescente também, hein. Ó, esse disco ali já, ó. Parece que tem alguma coisa aqui com verde fluorescente aqui na casa, hein, rapaziada. Ó, galera, vou fazer o seguinte então. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu ainda não vou fazer o primeiro rolê com ela porque eu não posso colocar capacete. E eu também não posso andar na rua sem capacete, né. Isso pode me gerar problema. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa moto, da minha moto nova MT-03. Mano, essa moto aqui, cara, eu acho que se encerrar o escape dela o barulho deve ficar muito alto porque ela original já tem um ronco muito bonito, né. Não sei se vocês gostou do ronco porque eu, mano, achei muito top o ronco dela. Achei um ronco, assim, bem esportivo mesmo, assim, bem naked, sabe. E, mano, tô muito feliz. Vou aproveitar bastante essa moto. Eu posso usar capacete depois que der 30 dias aí que eu fiz a cirurgia. Então, daqui 10 dias eu já vou poder andar de moto. Então, mano, tô esperando muito aqui. Tô ansioso pra dar uma voltinha na minha nova MT-03. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like que ajuda a gente demais. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E é nóis.